Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Dizem estar contigo não posso Porque não tenho taco nos bolsos Dizem casar contigo não posso Porque não tenho noção nos gostos Unamorari kumpela Unamorari kumpela Unamorari kumpela Unamorari kumpela Mas como te amo Como te gosto Umamorari kumpela Umamorari kumpela Umamorari kumpela Alifawê, soltene wa moteria Alifawê, iria kawe kunzelea